Hoje é dia de acompanhar não o que o Haru come em uma hora, no café da manhã, no almoço mas tudo o que ele come em uma semana no Japão. Mais um dia aqui saindo pra comer com vocês e eu quero mostrar pra vocês, gente, uma loja super fofa onde tem comidas de mentira. É um lugar que você consegue fazer workshop e aulinhas de como fazer aquelas comidas falsas japonesas. Foi a coisa mais fofa do mundo, eu passei lá no sábado daí eu falei, eu preciso mostrar pra galerinha do canal. Olha, tem comida de todo tipo. Vivem me perguntando se aqui no Japão a gente só come macarrão com sopado mas não é isso, gente, é que é uma das comidas típicas daqui, né? É a mesma coisa que falasse no Brasil só come arroz e feijão que não é verdade, mas sempre vai ter restaurante com arroz e feijão no Brasil. Gente do céu, olha esse sushizão aqui, daqui é carne de vaga. Eu achei que ele já tava mostrando o que era falso, né? Mas não, porque ele tá passeando até chegar lá. Mas olha que bonito, isso daí não parece um véu? É um véu de bacon. Não, e parece ser um peixe numa lâmina, um laminado bem fininho, bem fininho. Olha esse restaurante aqui, você pede no menozinho que fica ali na porta, antes de você entrar. Olha o tanto de turista que tem aqui. Tá cheio de grupo de turista aqui esses dias. Eu não sei se é normal isso, porque eu vim pra cá só duas vezes no ano e as duas vezes estavam lotados com esses grupos com a bandeirinha assim, sabe? Enfim, tem bastante loja de souvenir com louça japonesa, com essas coisas assim, bem cozinha. Gente, olha isso aqui. É uma loja de comidas réplicas de mentira. Aqui na porta, olha, tem essas coisas que parecem... Então, é o que a gente tem no cenário. Isso! A gente tem no cenário do outro canal de comidas, a gente tem hambúrguer, pizza, sorvete. Sorvete, a gente nem chegou a colocar o sorvete, porque a gente não conseguiu o suporte, mas a gente comprou o sorvete também. É, sorvete. E foi através de achar uma artista que faz em biscuit. É, não, ela não fez em biscuit. Mas muitas dessas coisas aí fazem biscuit. Ela fez em outra coisa? Resina? Resina, resina. E aí, passa um negócio, tipo, como se fosse um esmalte que deixa brilhando. Pra ficar bonitinho. Aí dá a impressão de que aquilo tá, assim, vivo, né? Frutas, né, parece daqui uma feira. Mas é tudo de plástico, olha. Tudo de mentira pra você enfeitar. E ela é vinho. Aqui na porta tem uns gachapons. Então é aquele tipo a avó tem na mesa. Não, a avó geralmente tem de cera. Aquela cena tem de plástico também. É que o de cera é mais caro, mas ele é pesado. Então ele acaba trazendo mais veracidade. O de plástico sempre tem um furinho na bundinha. Aí você vai e olha e fala assim, ah, é de mentira, não é? Sempre tem um furinho, o de cera não tem. Pode colocar 500 ienes e daí sai uma comidinha em miniatura. Mas tem uma seleção de imãs aqui. Olha que fofinho. Isso daqui é um imã de sushi de salmão. Tem de onigiri também, acho que é a coisa mais fofa. Uma seleção só de chaveiro, gente. Formato de salmão frito. O mais incrível de tudo é que isso daqui parece que é de verdade mesmo, olha. Tem uns brincos em formato de comida, de croissant, de limão. Dá vontade de levar tudo, gente, mas é meio caro, olha. Um brinco desse daqui em formato de banana falsa. Tá em torno de 2.251 ienes. Esse aqui de sardinha pequenininha tá 1.881. Olha o peixão que fica ali em cima. Tem um garfão ali com macarronada falsa. Esses aqui são os mais caros, olha. Tem uns peixes aqui de 17 mil ienes. Esse daqui, olha, esse lobster, tá 122 mil ienes. Porque pra restaurante é muito caro. Mas pra restaurante compensa muito. Porque às vezes o restaurante coloca essa comida ali naquela... No expositor. No expositor. Aí a comida nunca vai ficar velha, ele nunca vai precisar ficar trocando. Até cenografia usa muito isso daí. Na Globo, na novela. Eu já fui uma vez lá onde eles produzem esse tipo de coisa na Globo e é tudo assim. É como se fosse essa loja aí mesmo. Na Globo eles têm até os galpões que fazem. Sim. Inclusive, por exemplo, sabe aquelas garrafas que você vê a pessoa levando uma garrafada na cabeça? Sim, eu quebrei. Quebrou? Eu quebrei, então não vai lá. Ela é feita de açúcar. Eles deixavam quebrar. É açúcar puro. Então aquilo bate e não dói e ao mesmo tempo estilhaça de maneira que parece vidro. Sim. Então assim, isso é muito usado em filmagem, né? Num campo do audiovisual. Sim. Mas também pros restaurantes. Vocês podem até reparar, esses dias a gente tava vendo na novela que a gente tá acompanhando, Maninha de Você, que a hora que a menina joga o prato no chão, o prato quebra mais do que um prato normal. É estilhaça. Porque ele é de açúcar mesmo, né? Então pra quem tem restaurante, compensa muito. E acaba que pra fazer um e ficar assim, parecendo de verdade, também é um trabalho, né gente? Porque eu me lembro muito que quando a gente fez com a artesã, a gente ficava em comunicação, tipo assim, aí lá eu comprei a tinta pra chegar perto disso, agora tem que secar pra eu passar a segunda de mão. São tantas horas pra secar. Sim. Demorava vários dias o processo. Eu lembro que lá o moço que até fazia, se eu não me engano, eram duas pessoas que ficavam nesse lugar só produzindo esse tipo de coisa, ele dizia, ai a gente tá, ele tava fazendo uma coisa pro zorra total, se eu não me engano. E ia ter muita quebração, eles dizem que eles precisam ficar sabendo duas semanas antes pra começar a preparar aquilo ali, porque é muito trabalhoso. Então esse aí não é de plástico como aquelas frutas do início, com certeza. Ai você marca um dia, você vem aqui e a mulher ajuda você a pintar o seu próprio e fazer a sua comida falsa. Gente, é assustador, olha isso. Você abre aqui. E tem literalmente uma mexerica, que se eu olhar assim, eu acho que é de verdade. Que legal. Que legal. Gente, aqui também tem os carrinhos igual lá em Tóquio, olha. Os Mario Kart. Os Mario Kart, eu já ia falar. Então é real, então o Mario Kart foi feito baseado nesses carrinhos. Gente, pode andar com esses carrinhos assim. Ai, será que precisa de carteira? Deve precisar, né? Tá na rua. Deve. A gente fica sem teto e sem capacete? Não, mas bicicleta tem aí na rua também e não precisa de carteira. Mas vai motorizado. Eu acho que é a velocidade que alcança. Será? Será? É. Ai, mas eu usaria um capacete, né? Porque você fica tão desprotegido. Parece moto. É, vai seguir a mesma lógica que moto, né? A mesma lógica. Eu encontrei aqui na internet um lugar que vende sorvete de cachorro quente. Quer dizer, cachorro quente de sorvete, eu acho. Ai, vamos lá agora pra provar. Mas antes eu vou parar aqui no Starbucks pra poder tomar um matcha latte. Porque eu tava procurando, na verdade, um matcha latte tradicional. Que não seja de uma empresa grande, né? Uma coisa mais caseira. Mas eu tô com muita sede e eu decidi vir aqui mesmo e apoiar o capitalismo mais uma vez, gente. Eu vi dizer que matcha ajuda pra quem tem TDAH, então fica aí uma dica pra vocês. Fontes Tik Tok. Gente, encontramos o lugar finalmente. E é aqui que vende o cachorro quente de sorvete, olha. Aqui na porta tem os exemplos deles. Tem de matcha, tem de matcha com baunilha, chocolate baunilha, chocolate baunilha. Tem esses outros aqui com molho. Aí, eu falei que é de mentira, né? Ah, os que estão ali na porta, né? Não é só um bunny. Gente, olha que bonitinho. O pão, ele vem tostado na manteiga e ele tá bem quentinho. Eu acho que vai ser cocrante, hein? Vamos provar agora o cachorro quente de sorvete, hein? Olha, é crocante. Vamos explicar o quão gostoso isso aqui é. Eu não imaginava que ia ser desse sabor. É como se fosse um pão de donuts. Ele é meio que assado na manteiga, olha. Daí você morde ele, você sente a cocrância por fora. E o pão maciozinho por dentro, quentinho e amanteigado. E dentro tem um sorvete de matcha com baunilha. Gente, é engraçado sabe por quê? Porque você pode olhar e pensar assim. Ah, mas é um pão com sorvete dentro. Mas você vê que tem um cuidado, né? Tipo, de fazer o pão na chapa, a massa do pão. Então acaba que traz uma experiência diferente. Não é só um pão com sorvete. É uma coisa que você pode fazer em casa, mas não vai conseguir talvez a receita. E parece que a textura deve ficar interessante, né? Eu também acho. Mas o que você precisa é ter uma ideia única. A Diva ali atrás fez um restaurante focado num cachorro quente de sorvete. Que é basicamente um pão de sorvete. E fez o maior sucesso. Dez e dez, gente. Ah, e aí também os motoqueiros tiram o silenciador da moto. Desculpa. Ai, vamos parar um minuto aqui só pra falar isso. Ai, vamos. Gente, por que a pessoa tem que tirar o silenciador da moto pra três horas da manhã acordar todo mundo? Eu não sei se é uma coisa que precisa tirar. Tipo assim, escangalhou, sei lá. É, se deu um problema, não tem outro jeito. Porque há tanta gente que faz isso, cara. Que nojo. Poxa, talvez de 100%. 86,5% é por necessidade, porque a moto pode ter escangalhado. Mas eu me lembro de ser adolescente. E quando tava, assim, perto de 18, 19 anos, de juventude aí. Os meus amigos, ai, vou comprar a moto e tirar o silenciador. Já tinha todo esse negócio pra fazer barulho, viu? Isso aqui é chamar atenção também. Tem aquelas, né? Querem chamar atenção. A marca faz um ritmo. No ritmo. Tem um fang. Essa região que eu tô aqui agora chama Vila Americana. American mural, eu acho. E fica pertinho da região de Namba, que é onde eu mostro sempre pra vocês as comidas de rua. Mas o que eu senti é que aqui é mais tranquilo Não tem muito movimento, sabe? Tem ali uma praça toda movimentada Cheia de gente ali, jovem Mas não é tão lotado de turista Igual o Namba é E a região ali de Doutombori Aqui também tem muita loja de roupa Acho que brechó também a maioria Gente, aparentemente todos os postes aqui dessa região Tem esses formatos que parece que é uma senhora segurando a luz Eu acho um estilo E cada um deles tem um design diferente Ali na frente tem um verde Ali atrás, olha, tem um rosa A cada esquina parece que tem um desses Olha o que eu falei, gente, a diferença Aqui você consegue andar normal Tem um pouco mais de calma Aí eu ia falar Será que as ruas são estreitas, né? Porque dá uma impressão de que são calçadões De pedestre, mas não, olha lá Os carros passam As ruas são mais estreitas É na Liberdade também assim, né? As ruas são aqui no bairro da Liberdade Procurar roupa, né? Só tem roupa pra essa região, parece Alguns restaurantes e umas comidas de rua Mas tem Não é um lugar que não tem nada pra você comer Então se você estiver em busca de roupa estilosa Aqui é o lugar, eu acho, hein? Tem muita coisa bonita Só que você também ganha calmaria, olha Não tem ninguém na rua Daqui a pouco eu vou voltar pra Namba Na rua lotada Você vai ver a diferença que tá entre aqui e lá E é engraçado Porque tem um negócio que As ruas, elas são Não são vazias Mas também não são cheias Mas parece que é silencioso, né? Mesmo nos lugares que você vê que ele tá movimentado Será? Parece que é calmo Não silencioso, é calmo Ah, tá É calmo Entendi Não é uma correria Dá a impressão Dá a impressão que tá todo mundo fazendo as coisas num tempo assim calmo, sabe? Entendi o que você tá falando Não sei se é porque eu não tô vendo as pessoas correndo, sabe? Uma movimentação Porque você viu que ele tava num ambiente calmo Agora ele já tá num ambiente com menos gente Agora ele já tá num ambiente com mais gente É a hora do rush, né? Não, é É o ambiente, é o lugar Ele falou Aqui é mais calmo Agora eu vou pro outro Não necessariamente por conta do horário Mas aqui é muito turístico É porque eu vi se ele tá noitecendo Meu Deus Eu sinto que ouça Quando vai ficando mais à noite Fica mais bonito Principalmente pra tirar foto, olha Os prédios ficam todos brilhando Vários LEDs na rua Artistas de rua também aqui Gente, ó Tem um Homem-Aranha aqui Mas tem um Homem-Aranha ali na frente também E o Homem-Aranha ali da frente Falou que esse daqui é só uma cópia Que tem o original que chegou primeiro E aquele ali só sabe copiar mesmo Olha que lindo Gente, só pra registrar, vai A foto todo mundo tira Pronto, sou sozinho Não tenho como ter duas mãos pra cima Senão a câmera cai Gente, a galera ali andando de barco Um dia eu quero andar Mas hoje não Parece, é como se fosse Veneza, né? É Tipo assim Mas é engraçado Na Itália É, é engraçado Só que tem a mistura dos telões Aham Junto com o barquinho ali no meio É, é interessante, né? Esse barco, ele vai até lá o finalzinho E volta depois pra cá E faz o caminho contrário Gente, acabei de encontrar esse barquinho Eu acho que eu apertei alguma coisa, né? Porque é do próprio vídeo, né? Pra ele mudar de assunto Mudar o... Eu aqui Daí eu tô vasculhando pra ver se tem alguma coisa interessante nele Mas aparentemente são só paredes Paredes, paredes E é isso Não tem nada, gente Talvez daqui é só pra tirar foto Parece naqueles lugarzinhos aqui no Brasil Que você vai pra tirar foto 3x4 É, sabe? Na galeria, né? Ai, gente, lindo, lindo Olha, essa daqui é a famosa loja Onde vende muita coisa de caranguejo Inclusive sorvete Ai, que legal Gente, vamos provar agora um sorvete de caranguejo Comprei nessa loja aqui atrás Tá meio que óbvio Vamos lá, olha Tô ansioso Olha só Você abre e tem vários... Parece canicama isso Não sei se é gostoso, mas vamos provar, gente Isso que tá daqui massa Tá meio duro, olha Acho que vou acabar quebrando essa colher aqui Itadakimasu Parece que eu tô comendo sorvete de baunilha Misturado com um salgadinho de frutos do mar japonês Se você quiser ter essa mesma experiência em casa Compre um sorvete de baunilha Pega a canica e vende no supermercado Bate e mistura no sorvete Que é a mesma coisa Assim, é esquisito Porque parece que eu tô comendo uma comida de freezer Tipo assim, você pega uma comida Deixa aberta ela no freezer E dentro do freezer tá cheio de peixe Aí quando você vai comer a comida Tá com aquele sabor de peixe no gelador É basicamente isso, o sabor disso 6 de 10 pela experiência Porque eu achei diferente o conceito Sim Mas não compraria de novo, gente Mas eu sou tipo o Haru Às vezes eu dou uma nota boa pra comida Não necessariamente porque ela é gostosa Mas porque eu acho que o fato dela A proposta dela Porque tem comida que tem a proposta de ser gostosa Tem comida que tem a proposta de ser bonita Visualmente atraente Só pra chamar atenção Tem comida que ela tem a proposta de ser Desagradável, inconveniente Disruptiva Ela tem a proposta de ser impactante Então assim, mesmo que você não vá provar de novo Você comprou só por causa daquele sabor diferente E aí ela merece o seu valor É, o ruim é pro próprio fabricante, né? Que aí ele não fideliza ninguém É um conselho que eu tô dando pra quem tá fabricando esse tipo de produto Não Porque a pessoa vai, não gosta e não compra de novo Depende E ainda vai falar pros outros que é ruim e ninguém vai comprar Mas eu também te dou o conselho Que, olha ali pra você ver No meio do lugar turístico Colocou um caranguejo enorme Você acha que ele não vende pra turista o tempo todo? Ele não quer fidelizar Porque o turista compra uma vez e vai embora Entende? Aí depende da proposta do empreendimento É verdade Comprei esses doces tradicionais japoneses E eu peguei um de morango com matcha E um de kiwi Eles deram uma cordinha pra gente poder cortar o nosso daifco E aqui atrás tem as instruções Vamos lá, gente Vou pegar a cordinha Colocá-la aqui em cima do papel Olha como que é Uma bolinha branca Ela tá gelada, né? Porque tem fruta dentro Mas ela é feita de arroz Aí coloca aqui em cima E daí é só levantar as mãos pra Deus agora E torcer pra que corte certinho Que legal Um, dois e... Vai, vai, dá certo Gente, que legal Olha isso, gente Tem um morango aqui dentro com creme de matcha E vamos provar Olha, minha boca Chegada Parece aquele surpresa de uva, né? Só que no caso de morango Não tem explicação A textura é como se fosse de um chiclete Bem gostoso Mas não é doce Então o sabor que tá dentro do morango E desse creme aqui por fora É o que fortifica ele E a experiência do motiu Eu sinto que é mais sobre a textura Junto com alguma coisa que tá ali no meio E esse daqui é perfeito Gente, que lindo É verdade Esse daqui é super grande Porque tem um kiwi inteiro nele E agora é só rezar de novo Fazer assim E vamos lá Um, dois, três e... Já Vai dar certo Ai, consegui Meu, tô sentindo que eu sou aquelas mulheres Que ficam fazendo sobrancelha assim, sabe? Aham É linha com cerol, né? Não, o que faz ali? É Não, é linha pura Não, eles põem um pouquinho de cerol Que é pra poder dar essa... Mentira, tá, gente? Faz assim mais rápido Mentira, mentira Gente, mas é uma opção pra faca, né? Nossa, economiza um tanto ali Mas aí depende da textura É por causa da textura do que ele tá cortando Essa textura aí é que possibilita isso É, que a faca também, além de cortar Ela ajuda você a pegar a comida junto com o garfo, né? É, mas dependendo do que for Não dá pra cortar, assim É, não dá Então O carne, o filé, linda Kiwi mesmo Tá, nossa É mais gostoso que o de morango Acho que é porque esse kiwi em si tá bem docinho Parece a fruta inteira Se o de morango tava 10 de 10 Esse daqui tá 300 de 10 Olha, gente Aqui vende umas bolinhas de dumpling Que é como se fosse um moti Acabei de pegar aqui um bolinho de arroz Com um molho doce de shoyu E é basicamente Parece muito Pra quem mora em São Paulo vai saber Aquelas balas que vendem na entrada do metrô Que é bala caramelizada Bala de coco É, né? De coco? Eu não sei Mas é uma bala assim caramelizada, né? Lembra muito visualmente Exatamente o moti Eu não sei se vocês conhecem ele Mas o moti é o bolinho de arroz E daí aqui no Japão Vende salgado, doce E esse daqui é o doce Em formato de bolinha Vamos provar Tá, esse daqui é bem gelado E é bom pro verão Itadakimasu É de uma consistência chicletuda, sabe? Do jeito que eu amo Muito bom Os doces japoneses são bem suaves Não é aquele doce enjoativo Então a única coisa que pesa nisso aqui É porque é feito de arroz Então você não consegue comer muito Você come três já tá o suficiente Mais um pedaço só pra vocês verem a consistência Muito gostoso Dez de dez, gente É a mesma consistência daquele negócio de... De que? Como é que é no... Como é que é aquele arrozinho Que parece um batom Como é que é o nome daquilo? A gente já comeu Lá na feira japonesa Nos Estados Unidos Ah, é tipo um... Eu não sei falar o nome, tá? É topoki Eu acho que é topoki Essa consistência Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês Que é quase um spoiler Ele vai experimentar agora Um sorvete Que eles falam de sorvete de macarrão Que a gente experimentou Indo lá em Nova York A gente experimentou E vai sair no canal Sim Eu acho que nos próximos dias Então nós não vamos nem dar opinião Vamos só falar Hum, hum, hum Pra não dar o spoiler Se a gente gostou ou não gostou Mas você tá achando que é isso, né? Com certeza Com o caso da maneira de fazer É, só que... É igual Só que a gente não experimentou o verde A gente experimentou o roxo O roxo Mas a gente não sabe se é do mesmo ingrediente É do mesmo, né? É Acabei de pegar esse sorvete de momburã Com chá verde Momburã, esse negócio que tá aqui Que parece um macarrão Ele é um purê de nozes No caso, esse daqui é sabor chá verde No caso, esse daqui eles bateram com chá verde E tem o sorvete... O nosso era purê de batata Purê de batata Batata doce É, tem essa diferença Sim Sorvete de machá embaixo Aqui em cima tem duas frutas Que eu não sei o que que é Mas vamos provar Kalakimasu Hum Tem gosto de purê de batata doce Na verdade, esse momburã Ele é bem cremoso Bem pastoso Hum O nosso era purê de batata doce Você sente ele meio arioso na boca Mas é gostoso Hum Perfeito Aí por cima vem essa frutinha Que eu não tenho ideia do que que é Mas vamos provar também Não tô entendendo Não é fruto disso aqui não Eu acho que é uma nozes também Mas é bem gostoso Hum Sorvete ele é mais gostoso Do que o momburã Mas olha como que ele é Parece um macarrãozinho mesmo Não balança a cabeça Com o cordão não Não, não Não, não Vamos saber Não, a gente achou Não, fica assim Não, fica assim, ó Não, fica igual o Chaves Não, fica igual o terapeuta Neutro Eu daria um 9 de 10 pra isso Porque é gostoso Mas eu acho que se eu comesse Só o sorvete de machá Eu estaria mais feliz O sorvete de machá Pra mim é o melhor que tem, gente Pronto, pode destravar Gente, vamos provar agora o nosso soba Que vem com uma carne de wagyu Que é uma das carnes mais caras Que tem aqui no Japão Só que crua Olha isso Ela tá toda crua A mulher disse que é só misturar Daí veio o alho por cima Isso daqui que eu acho que é Eu não sei o que que é Mas é uma folha Aí eu vou misturar aqui, ó E esse aqui não é lamen É um soba Esse restaurante, ele é famoso Porque ele faz umas combinações Meio Frankenstein mesmo Inclusive o nome do lugar É um conceito meio Frankenstein Que eles misturam as coisas nada a ver Tem um lamen Olha lá o nome lá no fundo Franken Ah, e é o Frankenstein sentado Olha O que eles fazem aqui em uma temporada Que é com bolo de morango E tem um outro com sorvete de casquinha E é por conta do lamen ser ardido, né Mas daí eu vim aqui procurar isso E não tinha Aí eu acabei encontrando só esse Com carne crua de wagyu Que é uma carne gourmet Essa carne não é Tipo aquilo que a gente experimentou No comidas estranhas No quadro de comidas estranhas Não, não é não Essa carne é Sabe, lembra? Do estrangonof Não, essa carne é muito cara É? É igual ele falou É uma carne muito cara o wagyu Então vai, gente O nosso macarrão aqui Itadakimasu Hummm Muito saboroso Tem um gosto leve de ovo Nesse macarrão O macarrão é mais chicletulo Na colherzinha, olha Tem um desenho do Frankenstein Vamos provar a carne crua Eita Hummm Nossa Não nem parece que ela tá crua, sabe Você sente um gosto bem forte Assim, de carne De boa qualidade Nossa, muito boa Mas também é tanto vapor ali, né Só que o que acontece É que você deixou aqui na sopa E ela acaba meio que fica cozida E fica meio que chabu-chabu, sabe Daí ela não fica mais crua, ó Não tá nem mais crua Porque ela ficou nessa água fervente Nossa, mas olha a fumaça Tá pelando Muito bom Eu acho esse macarrão Mais leve do que o macarrão de ramen normal Porque o caldo do ramen Geralmente é com muita gordura de corpo E esse daqui não é Olha Ai, eu ia amar comer aí Porque eu não gosto que os outros Ficam olhando pra mim Enquanto eu tô comendo E é a maior contradição Porque eu gravo Gravo Comendo Mas eu já expliquei isso uma vez Que eu não gosto que as pessoas Tipo assim, quando eu vou num restaurante Eu sempre escolho a mesa do canto Que evita que tenha Porque se você escolhe a mesa No meio do salão Tem uma mesa na frente Uma do lado Outra do outro Outra atrás A do canto Você só vai ter que ir assim Entendeu? Não é? Aí com esses abinhos Assim, melhor coisa Gente Ainda tem a água da casa Você não precisa nem pedir, né Já tem a pequinha É verdade Vai ali e já pega Eu acho que é água, né Gente, vamos provar agora Esse lamen delicioso Geralmente eu não como muito nesse lugar Porque ele é um lugar muito turístico Então sempre tá cheio E ele também não é o melhor lamen Que eu já comi na minha vida Mas às vezes Quando eu quero Completa isolação social Eu venho pra cá Além do miojo Eu peguei mais uma porção de carne Pra colocar aqui em cima E bora lá, gente Itadakimasu O macarrão desse restaurante É um pouquinho mais fino Eu prefiro o macarrão mais grosso Mas tem dia que eu quero comer fininho Alentria, parece Gente, eu sei que o barulho Às vezes pode incomodar algumas pessoas Mas também Isso é uma coisa cultural Sim Não tem como você comer Tanto que você vê Que já tem até a colher ali Pra poder apoiar embaixo E você puxar sem cortar Que é o que a gente costuma fazer Quando vai comer um macarrão Ou alguma coisa assim Então isso também é uma coisa, né Cultural Aí daqui é uma carne de porco Hum E o caldinho aqui com cebolinha Além disso Veio arroz também Pra poder comer com caldo Quando sobrar o caldo, né Eu pego o arroz Coloco um pouquinho de caldo Hum Perfeito Eu amo, eu amo arroz com caldo de estrogonofe Cara, arroz com caldo de estrogonofe Nossa, cara Imagina Pra que que falou Deve ser gostoso desse tipo Hum, pra que Delícia Tem uma coquinha que eu amo Gente, tá uma delicinha Ui, hoje é meu último dia aqui em Ossa, tá né E eu tô indo pra outro lugar na semana que vem Mas por conta de alguns problemas pessoais Eu acabei não conseguindo fazer tudo o que eu queria Só que em contrapartida Eu consegui iniciar um novo projeto Que eu tava querendo fazer há muito tempo Que é o meu podcast Hum É só procurar Pode qualquer coisa no Spotify Que daí você consegue encontrar Aí pra finalizar eu coloco o arroz dentro do caldo Misturo assim E vira tipo uma canja Fica muito gostoso Hum Joga uma batata palha Hoje eu vim aqui comer com vocês Os sushis mais diferentes que eu encontrar aqui nesse lugar Aqui em cima tem uma Melhor é a gente assistindo a comida oriental Falando da questão cultural Olha o outro Joga uma batata palha Tela onde eu posso fazer os meus pedidos Além de escolher aqui eu posso simplesmente pegar um sushi que tá aqui nessa esteira passando Hoje eu decidi vir aqui pra comer só os mais diferentões mesmo Sushi de berinjela Olha lá Pra quem não sabe Pra quem não sabe Esse aqui é o meu maior pesadelo Ele nada mais é do que o ouriço do mar A última vez que eu comi isso Eu tive Eu tive sérios problemas ali na hora de engolir E eu acho que a única Muito bom Esse é meu pesadelo Tive sérios problemas de engolir Vou comer aqui com vocês Eu não ouviu A única comida que eu realmente não gostei quando eu provei Mas eu vou provar aqui de novo pra vocês O sushi de ouriço do mar Que massa Ai Nossa o cheiro já Eita Mas eu vou comer Que massa Gostou Essa é a cara que eu faço no camarão Assim Eu prefiro no opinar Gente eu juro pra vocês Eu tentei comer pela segunda vez isso aqui E não veio Não deu certo Nossa Cada vez que eu machigo fica pior Eu queria gostar disso Porque é comida de gente fina Gente O Nia aqui no Japão O ouriço do mar é uma comida muito cara Mas infelizmente o meu paladar é um pouco mais humilde Eu acho mais fácil comer a barata que eu já comi Do que o ouriço do mar Sendo bem sincero Só que eu super recomendo vocês a experimentarem Porque vai que vocês tem uma opinião diferente da minha E também eu acho que vale provar tudo nessa vida Esse aqui é um sushi bem abrasileirado mesmo De churrasco É literalmente carne de vaca frita Com arroz embaixo Mas é um sushi também É com molho de churrasco japonês Meio agridoce Uma delícia Muito bom gente Esse aqui é com gema crua de ovo E atum triturado Vamos lá De tadakimasu A gema do ovo cru aqui por cima Dá todo um sabor Uma suculência Uma cremosidade Não tem igual Acho que de todos que eu comi aqui Esse aqui foi o mais gostoso Esse aqui é de concha do mar vermelha Vamos provar uma concha vermelha Gostar né O camarão direitinho empanado Nossa que delícia Hum Muito bom 10 e 10 Pra quem fala que já pulei Não coloca o queijo Rodízio que eu ia lá no Lá em Bangu Ali na esquina do Ali na 1º de maio Ah sim gente Ali na 1º de maio Perto do shopping Claro Varandas Varandas Que na minha época Eu acho que não chamava varandas Chamava como? Não sei Varandão ou é varandas? Eu acho que é varandão Ou ele mudou o nome Chamava varanda e agora é varandão Gente lá tinha um rodízio De pizza Só que eles também serviam Outras coisinhas né Ah tá E aí De vez em quando vinha aquela bandeja De camarão Eu não ia lá pra comer a pizza direito Eu ia lá pra comer aquela bandeja de camarão Que era esse camarão empanado Camarão empanado frito Cara e era barato Bangu região Alô Estrada do Taquarau Coqueiro Santíssimo Pode ir Olha A pública Não E aí o pior de tudo É que pode ser que hoje ele esteja Não sei É Que nem tenha Porque você comeu ele tá mais barato Porque você comeu ele tá há quantos anos? É gente Eu não conheci o Felipe ainda Fala os anos Mais de 10 Mais de 10 Mais de 10 anos Com certeza A última vez que eu falava E ó Essa daqui é a prova viva Quer dizer Não viva né De um peixe não vivo De que as vezes eles colocam gente Esse daqui é um salmão Com queijo Hum Só que é queijo cheddar eu acho Muito bom Hum Muito bom mesmo Como ninguém é de ferro Por último Eu peguei Quatro sushis de salmão Porque eu tava com saudade De um salmãozinho É bom que agora Não precisa nem abaixar Porque o prato já tá chegando Perto do rosto E o engraçado é que o prato É feito pra isso mesmo Olha lá É pra encaixar E não esses outros Sushis que eu comi hoje Aqui diferentões Era disso que eu precisava Nessa noite Gente Aquela rua ali na frente É a que eu tava Que tava lotada E essa daqui ó Tô sozinho Eu não sei porquê Quer dizer Eu sei porquê Porque eu gosto de silêncio né Eu fico muito mais calmo Num lugar assim Sabe Tranquilo Mas às vezes eu também gosto Da muvuca Aí tem que num lugar Que é balanceado isso E eu senti que Osaka Tem esse jeito assim Que é E silencioso e tranquilo Em outra O que me deixou Muito confortável com a cidade Eu adoro Tóquio Não me leve a mal Mas eu sinto que Tóquio É uma cidade tão agitada Que mesmo lugares assim Que são mais calminhos Você acaba meio que Ficando agitado Por conta da atmosfera E aqui eu senti Em vários lugares Que a atmosfera é calma Sabe Eu quero voltar pra casa Descansar Dormir cedo Porque eu tô seguindo Uma rotina saudável Eu como um sorvete aqui De cachorro quente Quer dizer um cachorro quente De sorvete Mas eu tô ali na esteira Correndo 10km todo dia Então minha rotina Eu tenho que dormir bem Me alimentar bem Eu faço alimentação Mais ou menos Mas eu tô conseguindo Na medida do possível E sair pra andar E respirar o ar puro Tudo bem que é o ar puro Da cidade poluído Mas aí a gente disfarça Mas gente Tô tão feliz Hoje eu saí assim Sem muito pretexto Sabe Geralmente eu saí Com muito objetivo Eu falo Hoje eu vou fazer isso E isso e aquilo Só que aí hoje Como eu tava um pouco ansioso Eu decidi botar Nas mãos de Deus E sair assim Sem me preocupar muito Eu falei Ah se eu encontrar coisa Pra gravar na rua De comida de rua Eu gravo Se eu não encontrar Eu não gravo Eu gravo outro dia Mas aí que acabou Que eu tomei um pouco De machá E eu fiquei um pouco animado Por conta da cafeína Aí eu falei Ah vai ser hoje mesmo Vou gravar umas coisas E se faltar conteúdo ainda Eu gravo outro dia Tá tudo bem Vai ser tudo nesse vídeo aqui Mas aí no meu caso Pra mim né Eu gravei em dias separados É interessante isso É interessante isso né Que ele tá falando Porque as vezes Por exemplo Quando você sai Pra poder gravar Ou você se programa Pra gravar alguma coisa As vezes naquele dia Você acorda Você fala assim Ah eu não tô numa energia De gravar Como é que eu faço Só que é trabalho também né E aí de alguma forma Você tem que encontrar Mecanismos que você vai fazer Pra poder ganhar uma energia Sim Disparar energia né Então assim As vezes é uma música O Kaique é muito de ouvir Determinadas Ele já sabe a playlist dele Então se ele não acordou muito bem Ele fala assim Ah amor Eu vou ficar aqui um pouco Vou ouvir umas músicas E é engraçado Logo depois ele já chega Numa outra energia né Então assim A música amor Encontrando No caso do Haru Nesse caso ele encontrou O Machá né Que foi que deu a cafeína Pra ele que ele falou Sentindo assim Em relação a viajar Desse jeito que eu tô É que como eu tô ficando Tipo duas, três semanas Em cada lugar Eu não crio raiz Em nenhum lugar né E eu sei que essa vez Foi uma viagem Pra eu ficar realmente sozinho Porque eu queria fazer Uma viagem completamente sozinho Mas ao mesmo tempo Ali às vezes bate uma solidão Mas não uma solidão assim Tipo meu Deus do céu Tô carente Uma solidão tipo Nossa Tanta coisa legal Que eu tô vivendo Imagina se eu tivesse Vivendo isso Com a minha família Com os meus amigos E tudo mais Mas eu tô tentando Trabalhar um negócio De tipo assim Tudo bem que seria divertido E legal se eu tivesse Trazido minha sobrinha pra cá Se eu tivesse viajando Com os meus amigos E tudo mais Mas também tá legal Eu sozinho aqui sabe Eu tô me descobrindo Tô me entendendo Melhor como ser humano Porque é a primeira vez Que eu tô realmente Viajando sozinho Mesmo quando eu fui pra Europa Eu viajei com os meus amigos Pra lá a primeira vez Eu acabei namorando Eu acabei namorando Por dois anos Eu nunca fiquei 100% sozinho Aí eu cheguei no Japão E as minhas últimas viagens Sempre tiveram gente Aí dessa vez Foi realmente uma solo trip E eu tenho percebido Assim coisas na minha cabeça Que eu não perceberia Eu acho Se eu tivesse com gente Porque eu sinto que as pessoas Elas ocupam espaço No nosso cérebro Se a gente às vezes Tá na rua Saindo com as pessoas A gente sempre tá Sentindo né A presença dos outros O que não é uma coisa ruim Mas tipo assim Em relação ao que eu tô falando agora Faz sentido eu acho Você meio que sente a presença dos outros E você às vezes Às vezes você se anula Porque né A gente dá rolê com as pessoas A gente acaba se anulando Pra fazer o que o grupo quer né Porque quando você sai com mais gente É trabalho em comunidade né A gente tem que fazer o que o grupo decide Daí ter todas as decisões Pra mim dessa vez Foi uma coisa que tá sendo boa sabe E perceber também Que todas as decisões são minhas E que não tem nada de errado sabe Tipo assim A vida ela não é um filme Que tem começo, meio e fim Porque a gente não sabe Como que é o fim né A gente só vive e é isso E é coisa aleatória assim sabe Coisa parece boba Mas no geral assim No contexto geral Quando a gente percebe A gente viu que Fez alguma diferença na nossa vida A gente tá sozinho nesse momento sabe E é uma coisa de Você não sabe quando é o fim Não sabe como é o fim Porque o fim pode ser Daqui a dois minutos né Então essa coisa de você E até assim Ele tá falando sobre uma viagem sozinha Sozinho Só que também dá pra você pensar Em fazer coisas sozinhas né Tipo Não necessariamente viajar Mas às vezes tirar um dia Tirar um horário Tirar um tempo Um hobby Alguma coisa assim Que é uma coisa que a gente até tenta A gente trabalha junto Mora junto Mas a gente tenta Ter esses momentos também né Sozinho Porque se não Acaba que de alguma forma Até Às vezes nem é só pra você Se entender Mas é só pra esse silêncio né É Um silêncio da voz do outro Da companhia do outro E às vezes é um silêncio Que não necessariamente Precisa de um silêncio total É um silêncio Do outro É Que é necessário Pra que na hora Que você estiver junto Você goste de ouvir aquela voz Você goste de estar Naquela companhia É Então você faz E não necessariamente Falando só de questões amorosas Mas de relações né É que eu pratico o silêncio No mundo tão Que todo momento é um barulho Que toda hora É uma agitação Na hora que tem um silêncio Eu acho que Instintivamente A gente precisa disso Sabe De um silêncio De um Silêncio Mas eu tô falando Não necessariamente Do silêncio total Tô falando do silêncio Das pessoas próximas Também Sabe Tipo assim Às vezes Você pode estar assistindo Uma série que é só Só você assiste Você não tá em silêncio Que você tá ouvindo alguma coisa Mas você tá em silêncio Da minha companhia Da companhia da sua mãe Da companhia do seu irmão Essas coisas assim Sabe Que eu acho que é importante Uma particularidade É Exatamente Tipo Ontem eu tava super mal Falei sem terapia Hoje ainda inclusive Eu fiquei meio estressado Por umas coisas da vida aí Nada muito relevante pra vocês Mas eu tava na rua assim Eu fiquei Nossa Tô meio mal hoje Aí eu falei Ah Eu posso ficar mal Porque eu tenho o direito De ficar mal também Só que eu não queria Me deixar ficar mal Sabe Também não tô falando Que assim Meu Deus Moço Você vai me atropelar Vou perder a linha do raciocínio Também não tô falando assim Que você decide Ficar bem ou não Tanto que eu não tava bem ontem Do nada Uma sessão de terapia Aqui com vocês Mas aí o que eu fiz Eu fui pra rua Peguei uma bicicleta Aluguei uma E decidi Que eu ia ficar mal Tudo bem Que eu ia sentir eu ficar mal Só que eu ia tentar Me esforçar um pouco Que seja Pra tentar Não ficar mal No caso Aí eu peguei uma bicicleta E falei Ah vou pra casa né Aí eu percebi Que a decisão minha De ir pra casa Era uma decisão minha Mas que eu poderia Também tomar a decisão De ficar andando Perangulando pela cidade De bicicleta Porque ainda eram Quatro horas da tarde Ainda tinha algumas horas De sol Tá anoitecendo Tipo sete horas da noite Aqui Agora por exemplo Já é quase oito E ainda tá Meio que escurecendo Ali na frente Não tá completamente escuro Mas enfim Voltando aqui Pra não me perder mais Quando eu tava chegando Perto da minha casa Pra devolver a minha bicicleta Aí eu parei Eu pensei Eu falei Meu eu tenho a decisão Eu posso escolher Por conta do privilégio Que eu tenho de trabalhar Num trabalho flexível Aqui com vocês De ficar mais tempo na rua De andar de bicicleta Sabe Não é um esforço Muito grande pra mim Porque eu não ia interagir Com ninguém Eu não ia gastar Energia social com isso Era só eu conseguir pedalar O tanto que fosse o suficiente Pra minha cabeça esvaziar E eu ficar simplesmente Num estado meio que meditativo Sabe que você Pelo menos pra mim Quando eu tô fazendo exercício físico Eu tenho que prestar Muita atenção nas coisas E eu fico menos tempo Na minha cabeça Pensando em coisa Que eu não devo pensar Daí eu percebi Que andar de bicicleta Andar de patinete Coisas que eu preciso Por exemplo Prestar atenção na rua No volante E ao meu redor Pra eu não ser atropelado Quando eu tenho tudo isso Na minha cabeça Eu não sei se é por causa do CDH Mas quando eu tenho Muita coisa pra prestar atenção Acaba que minha cabeça esvazia E eu vivo o momento Sabe Eu vivo o presente só Então super recomendo Pra vocês Tentar criar algum hábito Saudável Sabe Porque por exemplo Se eu tivesse voltado pra casa Às 4 horas da tarde Eu teria chegado em casa Deitado Pegado no celular E teria passado o dia inteiro Mexendo no celular Vendo um vídeo curto Minha cabeça ia acabar Fritando em algum momento E daí eu fiquei muito Ai Tô emocionada Vou começar a chorar Não sei por que gente Daí eu tô muito orgulhosa De que ao invés De eu voltar pra casa Pra ficar mexendo no celular A tarde inteira E provavelmente a noite inteira Eu decidi Sair na rua Pra andar de bicicleta Eu fiquei pedalando Por uma hora e meia Que deu o equivalente A 15 quilômetros E acabou que eu conheci Outros pontos da cidade Que eu não teria conhecido Se eu não tivesse pegado Na bicicleta ontem Daí hoje na terapia Minha terapeuta falou Nossa Você fez coisa por você Nesses últimos dias E apesar de eu estar mal Nesses últimos dias Eu percebi mesmo Que eu ando me cuidando Muito melhor Então é isso gente Pedalem Na real assim Não precisa ser pedalar Sabe Não leva tudo que eu falo Ao pé da letra É que pra mim Exercício físico Não só exercício físico Sair pra caminhar Respirar o ar puro Me ajuda A sair da minha cabeça Um pouco E pensar Só no presente Sabe Tipo Viver o presente mesmo Tipo Nossa Tô respirando Nossa O sol tá batendo Na minha cara Coisa simples mesmo Que faz muita diferença Pra nossa cabeça É interessante Ele falando sobre isso Porque aqui em casa Por exemplo Eu tenho muito mais Dificuldade do que o Kaique De me desconectar Do trabalho Como a gente trabalha Com a internet O celular Ele é uma ferramenta Que hoje em dia Pessoalmente Você tem tudo nele Aí você tem o banco Aí você tem o contato Da família O contato dos amigos E tudo mais E o nosso trabalho Também tá aqui Então Às vezes As pessoas Que talvez Possam utilizar O celular Como um momento De lazer Acaba que a gente Tem que tentar Encontrar Outros meios De lazer Que não sejam Celular Já que a gente Fica no celular Por conta do trabalho Porque parece que A gente esquece As vezes É Então assim Por exemplo Se deixar Eu passo o dia Todo trabalhando Aí quando chega Assim Ah Uma determinada hora Nove horas da noite Não vou trabalhar Aí eu falo Ah vou dar uma olhada No celular Quando eu vejo Aí eu começo A ter ideia De vídeo Aí eu começo a anotar E quando eu vejo Eu trabalhei o dia inteiro Ele não Ele tem muito mais Facilidade do que eu Pra isso De desconectar E falar Não, eu não vou pegar No celular mais não Aí eu falo Mas como não E se acontecer isso E se alguém te ligar Eu fico numa emergência Que ela é muito mais Psíquica do que real Porque o Kaique fala muito Se alguém Se acontecer alguma coisa Alguém vai arrumar Um jeito de falar com você E aí eu fico assim Não, não é possível Não Sabe É uma urgência É um estado de urgência O tempo todo De tensão E tem muita coisa Que te convoca O tempo todo Aí você Sei lá Vai encontrar com um amigo Fulano vai falar Ah você viu a fofoca de fulano E você fala assim Não Aí você Como assim Você não tá sabendo Aí é como se você Não fizesse parte Como se você Tivesse excluído Da sociedade Assim Gente tá todo mundo Sabendo de fofoca de fulano E eu não sei Como assim Porque eu não tava no celular Alguma coisa assim Assim vira também Tipo um outro exemplo Maratonar série né Ah saiu a nova temporada Sim Se você falar assim Ah eu não quero assistir Esse final de semana Porque esse final de semana Eu vou passear Você Na hora que voltar Do seu passeio Você vai olhar Pro seu redor Na internet Porque assim Também O virtual também Virou um meio de convívio Sim Você vai se sentir Não pertencente Muitas vezes o principal Aí as vezes Você vai assistir alguma coisa Assim Você percebe né Você não faz isso consciente Mas quando você percebe Você assistiu alguma coisa Que você nem tava afim De assistir naquele momento Só pra fazer parte Porque você precisa fazer parte E ao mesmo tempo Se você não assistir Você não vai poder entrar na internet Senão você vai ver um spoiler Daquilo Porque as pessoas não sabem também Respeitar O tempo de tipo Vamos falar sobre o final Desse filme Só daqui a uma semana Que aí dá tempo De todo mundo assistir Não A primeira pessoa Que terminou de maratonar Aquilo 3 horas da manhã E tava todo mundo dormindo Ela já tá colocando Mostrar que ela é a primeira Que não sei Pra hypar Não sei o que Não sei o que lá É É uma urgência Uma das coisas Que eu tenho Que eu tenho decidido Já de uns tempos pra cá É não usar isso De forma De entretenimento Eu uso essas coisas De forma pro trabalho mesmo Sabe Quando eu preciso Descansar sem minha cabeça Não tem Ah Se é o Whatsapp Por exemplo Eu ponho hora Pra responder tudo As pessoas Já tem gente Que já sabe Agora eu vou responder Ah Eu já respondo Todo mundo E é isso Por hoje é isso Não E uma coisa Que a gente Tomou como atitude É que a gente Resolveu comprar Um despertador Por quê? Porque também Acontece do seguinte O Felipe Os despertadores Ficam no celular Aí o Felipe Leva o celular Pra cama Do lado da cama O Kaique também Aí quando é de madrugada Às vezes eu falo assim Deixa eu dar uma olhada Na hora Sabe quando você acorda Aí eu olho a hora Vejo notificação A minha cabeça Olha a notificação E ali eu perco O meu sono A cabeça de qualquer um E acaba Eu não tô falando De notificações bobas Tá gente Tô falando É isso que eu tô falando Tipo O nosso trabalho Tá ali Então às vezes É uma notificação Que não tem uma urgência Eu posso responder Quando eu acordar Só que na hora Que eu desligar Mesmo que eu não Mexa mais no celular Pra eu virar E dormir Eu vou pensar Nossa Que a sua cabeça Já associou A uma emergência Eu não posso esquecer Então amanhã Eu tenho que fazer isso Eu tenho que acordar E olhar isso Oi Ou então você viu ali Tem uma mensagem No WhatsApp Não tá dizendo De quem aquela mensagem Você vai querer ver De quem será Uma mensagem Que mandou na madrugada Exatamente Aí a gente comprou Um despertador Daquele digital Com um número Bem grande Que aí a gente vai deixar A gente vai deixar ele Assim numa distância Afastado Aí a gente não vai levar Celular pra cama Ele vai ficar na sala Aí a gente deixa Lá na cama Porque aí quando acordar Só olha a hora E volta Não precisa nem ligar nada Ele desperta Na hora que tem que despertar E o fato também De você ligar Aquela luz Na sua cara Mesmo que esteja No mínimo Tá tudo tão escuro Quando você liga Aquilo também já dá Uma informação pro seu cérebro Que é Sabe? Tela Tela Sim Então a gente vai fazer isso Por isso também Que eu uso muito o celular No modo preto e branco Eu não uso ele O celular dele é todo Preto e branco Eu não uso ele no colorido Ai gente Mas não Pra justamente Quando eu ligar o celular Assim numa necessidade Essa urgência Não me bater Entendeu? É Mas na hora que ele vai Pro Instagram dele Não tem cor nenhuma Aí eu falava Bota uma coisa Só pro Instagram Pra poder me ajudar Isso pelo menos Tem essa diferença Porque pra trabalhar A gente usa o celular Do canal Então tipo Ainda consigo fazer Essa diferença É que as pessoas Até as vezes Me veem com esse celular E falam O Felipinho trocou a capinha Não Meu celular é esse Esse celular é de trabalho Que a gente usa Pra gravar histórias Pra gravar as coisas Então é muito fácil Ah é hora de ver Instagram É hora de ver não sei o que Vou lá no celular Do canal Pesquiso Porque tem que pesquisar Pro canal Vejo Coisa de De trem De a gente ver coisa E depois Ele fica quietinho lá Se eu precisar resolver Algum assunto particular É no meu celular Ai meu celular Já tá mais blindado De certa forma Da maneira como Eu posso disso E eu acho que tem Funcionado muito É Até porque se a gente Parar pra pensar Né gente A gente também não pode Pegar o celular Com endeusar Nem demonizar Porque a gente vai ter que Aprender a conviver Com essas tecnologias O que a gente não pode Deixar é que elas Tomem conta da vida da gente Como é tudo muito novo A gente também não pode Se cobrar muito De querer entender Como a gente Enquanto ser humano Vai funcionar com essa tecnologia Porque é tudo muito novo E tudo mudando Muito rápido Quando você se acostuma Com um determinado aparelho Com uma determinada forma De consumir Aquilo já mudou Então assim Não é culpa nossa Também estar nesse estado De emergência O que a gente tem que tentar fazer É dar um passo pra trás E tentar olhar isso Com distanciamento Pra ver O que que tá sendo saudável Ou não pra gente Porque isso também vai variar De cada pessoa Tem gente que às vezes Pode ver a notificação ali Que eu falei E dormir tranquilo E tá tudo certo Só que o modo Como cada um vai reagir A essas coisas É o que também vai Vai tornar Aquela experiência única Ao mesmo tempo Que ela é coletiva Sim É Né? Muita confusão Muita confusão Aí a gente comeu Uma semana com o Haru Pensou mais uma semana Tamo aqui assim É É